Música Eu só tenho que agradecer, Patrício, eu não tenho nem palavras, porque a demonstração do povo está aí, estamos demonstrando aí que o pessoal quer mudança e a verdadeira mudança sou eu, para que esse povo venha a ter vez, para que esse povo venha a sair do atraso que é estar. É isso, eu agradeço o apoio de todos que estão. Nós não estamos em busca de cargo, nós estamos em busca da mudança de Serra Redonda pelo crescimento e nada melhor do que uma renovação do que Danilo, Danilo 55. Esse é o objetivo de Doutor Beto, esse é o objetivo de Nivaldo, esse é o objetivo de Linda, esse é o objetivo de Doutor Beto, é o objetivo de Belmont, ex-prefeitos, pessoas qualificadas, que buscam o melhor para Serra Redonda. E o melhor para Serra Redonda, com certeza, haverá muita mudança e muita pula-pula, porque Danilo é a solução e a renovação de Serra Redonda 55. Você está vendo aí a força do povo e a força da mudança, né? Porque a gente está vendo que a população hoje se encontra em uma situação muito difícil, principalmente daquelas pessoas mais carentes, né? Que essa é a nossa meta a partir de janeiro, olhar para essas pessoas que hoje vivem aí, abandonadas, sem recurso de nada e sem apoio de ninguém. A gente vem caminhando sempre e as pessoas estão sempre recebendo a gente bem e com aquela força de mudança, que a força da mudança não é o outro lado, somos Danilo, João e toda a equipe que acompanha essa coligação vitoriosa com a força de Deus e do povo. O meu objetivo é só trabalhar pelo esse povo, Patrício. Eu quero entregar de volta a prefeitura ao povo, porque a prefeitura é do povo, não é minha.